Isso tudo, Acha Fácil, Amazon, essas coisas... Tá em todo canto. Tá em todo canto. E o segundo? João de Deus. Chama a casa, a história da seita de João de Deus. E aí, cara? E essa história? Foi muito maluco, porque eu tava publicando Ricardo e Vânia e tava indo bem de crítica, vendendo bem também. E a editora falou, cara, queremos que você investigue uma história bem espinhosa. João de Deus. Ele tinha acabado de ser denunciado. Tinha acabado de sair o programa do Bial, que as primeiras vítimas vêm a público. Não sei se é muito a minha. Porque não é, de fato. Porque, pensa, Ricardo e Vânia, Mulher da Casa Abandonada, são todas as coisas que nascem do interesse meu. E mais singelo e uma coisa meio de obsessão minha. Não tinha nada a ver com a Abadiane, não tinha nada a ver com o João de Deus. Casos grandes, assim. É. Mas daí eu topei, porque tem a maldição do segundo livro, né? Exato. Que, tipo, você escreve um primeiro, ele vai bem. Do segundo disco era assim também. Exatamente. Você precisa se provar. E na época eu senti que eu precisava me provar e que era um desafio. Fui lá e fiz. Fiquei um ano em Abadiane, indo e voltando. Qual que é a história que você viu lá? Cara, o João de Deus chega lá, o João Teixeira de Faria, na década de 70. Acusado de crimes de onde ele tava vindo. Chega na cidade, é considerado um charlatão. Padre da cidade quer expulsar ele, todo mundo quer expulsar ele. Jogam ele pro lado de lá da BR. Tem uma rodovia que corta. A rodovia que liga... Literalmente expulsaram ele. Expulsaram ele. Que liga Goiânia a Brasília. A cidade abadiana fica no meio do caminho. Jogam ele pro outro lado da rodovia, não tem nada. Ele abre ali a casa do Inácio de Loyola, que é o centro dele de cura, enfim, o que você queira chamar. E aos poucos vai criando uns truques, truque mesmo. Ele aprende truque com mágico. Ilusionismo mesmo? É, truque de tipo... Ele passava Cibazol, que era um comprimido que vendia na farmácia antigamente, na mão. Deixava o pó de Cibazol, então ficava que nem minha mão, assim, não dava pra ver nada. Daí você joga água, o Cibazol reagia com a água e ficava vermelho. Ele fingia que ele criou sangue. O quê? Ele fazia esse tipo de truque. Achei gente que trabalhou pra ele, fingia ser paraplégico e que era curado. Sabe que coisa bem filme de charlatão americano? Que levanta e fala, eu estou curado, eu estou andando, assim. Só que vai ganhando fama, vai ganhando fama, vai ganhando fama. Começa aí gente famosa, ele vai adequando os truques dele, cada vez achando mais. Daí para naquela coisa de cortar com o bisturi que ele fazia. E passa no olho e tira os negócios. É, que ele dizia que era... E ele vira o maior líder místico do mundo. A Oprah vai lá. O quê? Do mundo? João de Deus foi grande assim? O João de Deus era internacionalmente conhecido. Ele vai abrir um centro nos Estados Unidos, em Sedona. Numa certa altura, ali na virada dos anos 2000. É acusado de crime sexual lá e foge. Ah é? Antes de conseguir. Como um ser humano vai atrás dessas paradas? Ele fazia uns eventos no interior do estado de Nova York, que iam tipo 2 mil gringos pagando mil dólares cada um. E o que ele faz com esse dinheiro? Ninguém sabe até hoje. É mesmo? Ninguém sabe até hoje. Quando de fato a polícia desce e descobrem que os crimes aconteciam, então eles acham saco de dinheiro no forro da casa. Saco e saco de dólares. Ninguém faz a menor ideia de quanto dinheiro tenha passado por lá. Cara... E pra onde tem aí desse dinheiro? Que doideira. Daí eu passei lá meio conhecendo a cidade, porque a cidade acabou junto com ele. Era uma cidade que tinha muito dinheiro por causa de turismo. Vinha gente do mundo inteiro pra Abadiane. Cresceu em volta dele. Que chamavam de Deus Neilândia. Aquela Disneylândia do João de Deus. Deus Neilândia? Que maravilhoso! É bom, né? Eu gosto muito desse tipo. Cara, eu não conseguiria pensar num nome melhor do que esse, cara. Deus Neilândia. E daí ele é preso, acaba o turismo, todo mundo fica desempregado. Que doideira. O que acontece? E daí foi meio... Tipo, contar a história e contar a história dessa cidade que de repente gangrena e morre. Porque uma pessoa foi presa. É interessante. E você curtiu mesmo não sendo uma história que tinha te atraído no começo? Você curtiu fazer? Curti bem. Pô, deve ser demais, cara. Você ir atrás dessa parada e... É isso. É ficar andando na cidade. Tinha uma hora que as pessoas estavam cansadas de me ver lá. E elas não entendiam o que eu estava fazendo. Porque é uma cidade que não tem nem livraria, biblioteca. Achavam que eu era aluno de faculdade fazendo TCC, sabe? Achavam que me recebiam na casa delas. Estou cansado de ver. Falei com o prefeito. Falei com o vereador que era oposição. Fiquei lá quase um ano para escrever esse livro. O livro saiu. E me livrou da maldição do segundo chão. E aí